Este acidente foi neste sábado por volta das 9 horas na BR-158 em Pato Branco. A condutora desficiana acabou perdendo o controle do veículo após uma manobra que realizou para evitar o choque contra outro veículo que vinha no sentido contrário. Ela jogou o carro para fora da pista, chocando-se contra algumas árvores. Por sorte, o veículo não bateu com nenhuma parte sensível, protegendo os ocupantes no momento do acidente. A condutora de 43 anos seguia sentido Pato Branco acompanhada de seu filho de 11 anos. Ambos sofreram ferimentos leves. Eles foram encaminhados para a policlínica. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e registrou a ocorrência.